Eu queria registrar o falecimento do ex-senador E aí? Foi o Leite do Maranhão que morava na cidade de Imperatriz Ele, goiano, radicado há 40 anos no estado do Maranhão médico de formação chegou em Imperatriz, montou uma clínica de imagem transformou na maior clínica de imagem de toda a região tocantina Em seguida, ele fez um outro grande investimento fundou vários cursos universitários curso de ensino superior que foi a FACIMP Ele, portanto, foi um vitorioso, um grande empresário um médico renomado e também um grande político presidente do MDB da cidade de Imperatriz por muitos anos Então, uma perda muito grande para o estado do Maranhão o falecimento do Antônio Leite que eu quero registrar e minhas condolências a toda a sua família e também a todos os amigos Muito obrigado, Sr. Presidente Obrigado, Sr. Presidente